Sabe aquele tipo de coisa que acontece com uma empresa ou com alguém muito famoso e você olha aquela cena toda e pensa Não é possível, cara, não é, ainda bem que eu não tô na pele desse cara, dessa pessoa, dessa mulher, pois é, é o que veremos no vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu definitivamente não queria nesse exato momento ser funcionário da NVIDIA, né? Vamos lá, tava tranquilo aqui navegando nas interwebs e aí que eu me deparei, eu tô rindo, mas é, não é de, não é deboche não até, É porque o negócio é tão, cara, é tão, transcende tanto assim que você não sabe a reação que você tem, mas vamos lá, né? NVIDIA, a companhia foi atacada por hackers, antes de eu continuar lendo essa notícia, é o seguinte, quem rouba coisa é cracker, tá? Isso aí é uma coisa que as pessoas deviam prestar mais atenção. Ah, Felipe, então não são os hackers que roubam minhas contas bancárias? Não, não são os hackers, são os crackers. Crackers. Tá, a NVIDIA foi atacada por hackers e agora certificados da empresa estão sendo usados para espalhar malwares. E aí tá lá. A invasão ocorreu em fevereiro e aparentemente foi executada por hackers do Lepsus Group, o mesmo grupo que assumiu o ataque aos sistemas do Ministério da Saúde no Brasil e deixou o ConnectSUS inacessível por quase duas semanas. O grupo afirma ter capturado um terabyte de dados da NVIDIA. Não está claro se o volume roubar ou tem mesmo todo esse tamanho. O que é fato é o conhecimento da companhia de que dados dos funcionários e informações proprietárias confidenciais foram capturadas nessa operação. Pouco tempo depois do ataque, o Lepsus Group vazou cerca de 20 gigas de dados da NVIDIA. A parte mais surpreendente dessa história veio em sequência. Para não divulgar mais dados, o grupo não pediu um pagamento em criptomoedas, como é comum em casos do tipo, mas exigiu que a empresa abrisse o código-fonte de seus drivers e removesse o mecanismo que limita a mineração de Ethereum das placas RTX 3000. A NVIDIA tinha até o dia 4 para executar as demandas dos invasores, mas sem nenhuma surpresa a companhia não se deu as exigências. Depois disso, o Lepsus começou a vazar mais dados. E aí aqui explica qual é o perigo do certificado, né? Entre os dados capturados pelos invasores estão certificados de assinatura de código. Esse mecanismo é usado por desenvolvedores para assinar digitalmente executáveis e drivers em sistemas Windows. Trata-se de uma forma de atestar que o executável ou driver é legítimo e não foi adulterado antes de chegar ao usuário. Esse recurso é tão importante que a Microsoft exige que todo driver, de modo kernel, que é o modo que tem mais interação com o sistema, né? tenha assinatura de código. Do contrário, o Windows não carrega. O vazamento de dados que a NVIDIA vem sofrendo envolve pelo menos dois certificados de assinatura de código. Embora sejam antigos e tenham inspirado, eles ainda podem ser usados em assinaturas e reconhecidos pelo Windows. Eis o efeito. Desde que vazaram, os certificados estão sendo usados para malware se passarem por drivers legítimos. Uma checagem feita pelo Bleeping Computer mostra que eles estão presentes em backdoors, cavalos de troia e ferramentas de hacking, por exemplo. A distribuição de software maliceus baseado nos certificados pode ser feita de várias formas. Um exemplo, um driver alternativo para GPUs da NVIDIA que pode ser divulgado com uma promessa de remover o limite de mineração de criptomoedas e incluir o malware ali. E aqui a solução, blá blá blá, pipipi, pá pá pá, certo? Bom, a NVIDIA teve um caminhão de informações confidenciais que foram vazadas e que estão totalmente nas mãos de quem capturou, certo? E assim, o fato dela não querer pagar, no caso, né, pagar o resgate dos dados que seria remover lá a trava que eles pediram, ela não tem mesmo o que fazer, porque assim, a partir do momento que eu pego uma informação sua e te chantageio, eu ainda tenho a sua informação. Então por mais que você faça o que eu estou te pedindo e pegue, pague, ou então que faça o que eu quero que você faça, eu continuo tendo a sua informação e eu posso fazer o que eu quiser com ela. Então, infelizmente ou felizmente, não tem muito o que a empresa fazer mesmo, né? A NVIDIA pode se aderir a tirar as travas que eles estão pedindo, mas assim, eles ainda têm o resto das informações, né? Eles podem pegar isso e revender para alguém, para outras empresas que querem informações confidenciais da mesma, não tem muito o que fazer, não é assim. De grosso modo, a NVIDIA está muito ferrada no quesito vazamento de dados, até porque não foi divulgado exatamente o que vazou. Eles falam de dados de usuários e informações confidenciais, mas quais informações confidenciais? Será que daqui a um tempo a gente vai começar a ver aí na internet vazando possíveis placas, placas que não foram lançadas, projetos que não deram certo, projetos inacabados, projetos que foram feitos de um jeito que você não deveria saber como, ou até mesmo informações que privilegiem concorrentes? Eu não duvido de nada, tá bom? Agora, quanto a essa invasão, isso não é novo. Recentemente teve o caso da Renner, né? Que perdeu um monte de dados de usuário, que foi chantageada e tal. Acontece, não deveria, mas acontece. Também cabe à empresa ter algum tipo de mecanismo que consiga evitar esse tipo de coisa. Ah, mas elas têm. Pô, tem, mas, cara, não é possível que uma empresa tão bilionária como a NVIDIA não consiga criar um tipo de segurança mais, negócio mais consolidado, que sirva para impedir esse tipo de coisa? Será? Eu não sei, tá? É só uma especulação minha, também não estou querendo colocar aqui a culpa na vítima, eu não gosto desse tipo de coisa. Agora, o que de fato chamou a atenção é a remoção das travas para a mineração. Ou seja, volta aquilo que eu já falei aqui outras vezes, né? As empresas, a NVIDIA e a AMD principalmente, em 2018, quando começou o boom da mineração, as empresas não deram a devida atenção que deveriam, porque elas não fizeram nada. Nada. Recentemente que a NVIDIA começou a fabricar um tipo de placa de vídeo só para a mineração, recentemente começaram a colocar drivers, fazem algum tipo de limitação disso para tentar desafogar o mercado de placas e daí não conseguiram também, então estão tendo que relançar modelos mais antigos para segurar o mercado. Está horrível isso. E novamente, se tivessem feito alguma coisa mais eficiente há 4 anos atrás, provavelmente nem esse ataque teria acontecido, porque, ao meu ver, quando você rouba informações e faz um pedido tão específico que seria a remoção de travas, isso para mim soa como... Eu faço parte, eu fui contratado por uma mega... Eu não sei se corporação, tá? Mas eu fui contratado por um pessoal muito grande da mineração que quer minerar com essas placas e é isso. Eu não estou aqui para fazer mais nada que isso. Não quero o seu dinheiro, só quero que você libere isso porque os caras que me contrataram vão me pagar. Não sei, cara. Agora, é um negócio meio problemático, né? Eu não sei até que ponto que as empresas vão ser cada vez mais afetadas pela mineração. E eu também não sei até que ponto elas meio que procuraram isso ou elas meio que... Sabe? Elas fizeram por onde? Como eu disse, se tivessem feito... Se tivessem lançado alguma coisa em 2018, 2017, 2016, também não dava para prever a pandemia. A falta de semicondutorizar muito por conta disso e não pura e simplesmente pela falta de placas porque estão comprando para minerar, isso é só o serejo do bolo. Eu não sei. O que eu sei é que teremos cenas dos próximos capítulos em breve, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, se inscreva no canal, siga nos redes sociais e até mais. Fui!